A instalação de pedágios no Vale do Paranhana foi tema de uma audiência pública realizada na noite desta quinta-feira em Taquara. Deputados, prefeitos e lideranças manifestaram sua contrariedade ao pacote de privatização das rodovias apresentado pelo Estado. O projeto do governador Eduardo Leite previa a instalação de um pedágio na RS-020 em Igrejinha e a transferência do pedágio de Campo Bom para Parobé. A proposta não foi bem recebida pelos prefeitos da região. Nosso posicionamento, meu posicionamento como prefeito e também como presidente da Associação dos Prefeitos aqui do Vale do Paranhana é contra a vinda do pedágio de Campo Bom para Parobé. Não tem lógica nenhuma pelo fluxo que existe em Campo Bom, está transferindo um pedágio de lá para cá. Também somos contra a instalação de dois pedágios na RS-020, tendo em vista que vai onerar demais essa comunidade aqui dessa região. Então, a gente aceita discutir a possibilidade de um, com garantias de melhorias, de investimentos efetivos na rodovia. A decisão que nós tomamos na Ampara, que é unânime em todos os prefeitos, é a contrariedade à mudança do pedágio de Campo Bom, na RS-239, para Parobé. Pois entendemos que o local adequado é fora do nosso vale. Nós também somos contra a instalação de um pedágio na RS-020, tanto no município de Igrejinha, quanto Três Coroas, porque entendemos que prejudicaria em muito o fluxo interno de cidadãos. Vai existir a privatização? Vai. Isso vai ser normal, que nem os prefeitos não vão conseguir que não saia a privatização. Mas o que a gente precisa com essa privatização é melhorias, mas não nós, daqui a pouco, os prefeitos, nós ficarmos de braços cruzados e deixar os nossos eleitores, os nossos munícipes, pagar mais esse custo. Nós temos aí um produto que nós transportamos, este produto vai ficar com valor agregado mais caro se nós tivermos dois pedágios na RS-020. Se tu perguntar se eu quero algum, eu não tive essa oportunidade de dizer, não, nós não queremos pedágio, porque pedagiar, isso leva a população a ter um prejuízo maior. A proposta da Associação de Prefeitos é que o pedágio permaneça em Campo Bom e que um novo pedágio seja instalado em Riozinho, para viabilizar a pavimentação da RS-239 até o município de Maquiné. Nossa ideia do povo rioziense, no modo geral, é fazer com que a RS-239, o trecho que liga Riozinho a Maquiné, seja implantado no plano de concessão do Estado. Porque até então, esse trecho que eu citei, ele não entra no plano de concessão. A primeira meta é essa, que nós colocando esse trajeto junto no plano e dar então o dinheiro do pedágio possa ser investido naquele trajeto. Estamos propondo para o governo do Estado que é mais viável ter uma rota por Riozinho e não continuar na RS-474, onde todo verão é aquele transtorno todo de viabilidade ao litoral. Sendo que nós teríamos uma rota alternativa e não só a rota autão também para o litoral, mas também uma rota turística fomentando as cidades e a região. Vejo uma importância muito grande em podermos colocar dentro dessa privatização o trecho entre Riozinho e Maquiné. É de suma importância, é uma rodovia que é chão batido hoje, que tem uma má conservação e que precisa, né, e seria muito importante para a região do Paranhano ter essa rodovia asfaltada, essa ligação asfáltica até Maquiné, onde desafogaria a 474 e também até mesmo a própria Furei, né, a 290. Então essa rodovia seria muito importante para o desenvolvimento da nossa região. O deputado estadual Issur Co. também marcou presença no evento e ressaltou sua posição contrária ao projeto do Estado. Nosso entendimento é que, mais uma vez, o governo do Estado erra, peca na maneira como conduz os seus encaminhamentos junto à sociedade gaúcha. Um projeto que vai atingir o nosso bolso, um projeto do governo, né, de concessão de rodovias, que vai atingir o bolso do cidadão gaúcho, já muito abalado por uma das cargas tributárias mais altas do país. Um projeto que vai nos atingir por 30 anos. O governo dá um prazo de 30 dias para a discussão com a sociedade. Ele é muito injusto e nosso papel enquanto parlamentar, enquanto deputado e representantes do povo é garantir que nós tenhamos o maior prazo de diálogo e a minha tentativa principal é que esse plano não saia do papel. O presidente do Corede, Delmar Baques, trouxe um resumo de investimentos feitos pelo Estado ao longo de décadas e reforçou sua posição contra os pedágios. O governo do Estado investia, agora cobra do povo e se acha no direito de fazer com o bem inteiro e acha que engana o povo dizendo que vamos investir 10 bilhões, não investe nada. Repito, o povo investe e o governo ganha, vendendo as rodovias e cobrando imposto todos os meses. Com isso, nós não podemos concordar, principalmente com relação ao nosso paraiana.